Olá gente, hoje é quarta-feira, dia 10, eu estou aqui na Assembleia Legislativa, a gente está trabalhando mesmo no período de recesso. Vocês devem ter visto, domingo, nós tivemos acesso às informações por alguns veículos de comunicação, que o governador Sérgio Cabral utiliza o seu helicóptero, que na verdade não é seu, né Cabral, é da população do Rio de Janeiro, porque pertence ao Estado, todos os dias para ir trabalhar no Palácio Laranjeiras. Ele vai até a Lagoa, e da Lagoa Rodrigo de Freitas ele pega o helicóptero e vai para o Palácio Laranjeiras, num voo de 3 minutos, um voo que no mínimo decolou, custa 6 mil reais. O gasto com o helicóptero, o gasto com as aeronaves, no governo Cabral, saiu de 4,8 milhões, com todas as aeronaves, 4,8 milhões em 2007, para 9,5 milhões em 2012. É algo assustador para um Estado que investe tão pouco na saúde, que investe tão pouco na educação. Um Estado que tem a saúde de uma maneira absolutamente precária, com profissionais da saúde tão mal remunerados, pelo menos aqueles que não trabalham nas OS, a população sendo desrespeitada sistematicamente com a falta de médicos, uma educação que estava no último lugar do IDEB e professores desmotivados, sem democracia interna, o governador gastando o que gasta nos seus passeios aéreos. Mas não basta isso, não basta ele trabalhar de helicóptero, o que é absolutamente pouco razoável. Ele também utiliza o helicóptero público, com dinheiro público, para fazer com que toda a sua família, incluindo o Juquinha, o seu cachorro, que eles possam passear para a casa de Mangaratiba, um patrimônio que até hoje o governador não explicou como tem. Porque com seus rendimentos de deputado, senador, de governador, aquela casa é incompatível com a sua renda. Mas ele todo final de semana, não basta ter aquela casa, ele ainda vai para casa e leva toda a sua família, com cachorro, babá e companhia, no helicóptero público. Por isso, eu e outros deputados aqui dessa casa, quando tivemos conhecimento disso no domingo, já na segunda, entramos com uma denúncia de crime de peculato do governador, quando se utiliza de bem público para interesse privado, no Ministério Público Federal. No Ministério Público Estadual, entramos com uma denúncia de improbidade administrativa. E na Assembleia Legislativa, entramos com isso aqui, com uma denúncia de crime de responsabilidade com vistas a impeachment. Exatamente isso. Aqui sou eu e o deputado Paulo Ramos que fizemos essa denúncia. Porque é grave e essa casa tem o dever político de apreciar. Pode ser que negue, não queira investigar o governador, porque ele tem ampla maioria aqui. Não é o que as vozes da rua estão dizendo, que o governador não está acima da lei e tem que ser investigado. O governador é reincidente. Nós lembramos das suas relações com o Ike Batista, do empréstimo do jato para que ele fosse ao casamento do dono da Delta, o senhor Cavendiz, das relações de privatização com o Maracanã, envolvendo a Odebrecht, que também já administra os trens. A relação entre público e privado no governo Cabral é sempre muito nebulosa, muito pouco ética, muito pouco transparente. Então a investigação sobre o governador é fundamental. E a gente aqui vai cumprindo o nosso papel público, o nosso papel republicano, o nosso papel não só de um partido de oposição, mas que tem compromisso com a transparência e a questão da ética. Por isso, em nome de quem valoriza a educação, valoriza a saúde e quem tem respeito a esses trabalhadores do Rio de Janeiro que passam horas no transporte público, que gastam uma quantidade grande do seu tempo e do seu dinheiro para se locomover nessa cidade, o governador tem que ser investigado, porque é um profundo desrespeito. Para conversar sobre isso e para conversar sobre tantas outras coisas que a gente tem como assunto aqui no Rio de Janeiro, eu chamo vocês para uma tuitca na quinta-feira, dia 11, às 21 horas, às 9 da noite. Eu sei que quinta é um dia de um ato importante, uma pauta antiga, que une o trabalhador do campo com o trabalhador da cidade, nós também vamos participar, mas é às 9 da noite. Dá para ir no ato, dá para participar, dá para exercer os seus direitos de cidadania e dá para participar na Tuitca às 21 horas. Divulguem, avisem os seus amigos, os seus colegas, divulguem na rede, porque a rede social hoje é um instrumento fundamental. Boa parte dessas notícias que aqui estou dando nas nossas ações contra o governador, não foram noticiadas nos meios de comunicação. Fingiram que nada acontece. Desde quando um grupo de deputados pede o impeachment do governador e isso não é notícia. Enfim, as redes sociais estão aí para que a gente possa superar esse bloqueio absurdo e inaceitado. Então, estou convidando vocês, quinta-feira, dia 11, às 9 da noite, Tuitca. Até lá.